Música Está começando mais um TV UR Esportes Hoje especial com o Marcelo Barreto Tudo bem? Tudo bom Marcelo? Tudo tranquilo E aqui com o Romulo Hertz Vamos começar perguntando, Marcelo, sobre o seu início A carreira de jornalismo Você é de uma cidade pequena, de Minas Gerais Eu queria saber como você Resolveu fazer jornalismo E você mudou de cidade logo depois É Não sei muito bem como eu resolvi fazer jornalismo Eu queria escrever Tinha aquelas coisas de Terceiro ano primário Fazer jornalzinho da escola, biografar Então eu sempre tive um prazer muito grande de escrever Quando eu fui pensar no que eu ia fazer Estava chegando perto do vestibular Tinha que fazer alguma coisa E aí eu fui meio que por eliminação Assim, das coisas que eu não me imaginava fazendo E achei que no jornalismo eu podia realizar esse meu desejo de escrever Que hoje é uma coisa que infelizmente eu faço pouco Porque a carreira deu umas voltas aí Eu fui parar na televisão Onde se escreve pouco Meu texto de televisão é muito mais Muito mais enxuto e muito mais falado Mas como é que você escolheu o esportivo Eu, na verdade, quando eu vim para o Rio E já vai fazer 20 anos Em 91 Eu fui fazer estágio no Globo Passei uma prova de estágio no Globo E naquela época o estágio era diferente Você escolhia uma editoria E ficava nela o tempo todo Para o seu estágio E aí foi mais ou menos parecido com o que aconteceu Com o jornalismo Eu fui assim meio por eliminação Me deram lá uma lista E eu tinha que marcar um X E eu olhava para uma editoria e falava Não, essa não Essa aqui eu até gosto Mas não sei se o tempo todo e tal E aí o esporte foi a que me convenceu De que dava para ficar o tempo todo do estágio lá Me divertindo e aprendendo E foi aquele X ali Que determinou o rumo dos 20 anos seguintes Pelo menos, né? Mais aí pela frente Você chegou a um livro, se não me engano agora Eu só não lembro qual foi Foi 11 maiores Eu não sei qual foi a camisa de 10 Tem cola aí Ficou até legal mostrar para o pessoal comprar o livro Aí gerou muita polêmica, se não me engano Acho que você botou neto e tal Mas a pergunta não é essa Para saber se você em algum momento já fez alguma coisa de jornal Ou se foi que foi do Globo Mas chegou mais tempo na televisão mesmo? Não, pelo contrário Eu acho que agora O meu tempo em televisão está começando a igualar O tempo de jornal impresso e de internet Eu comecei Comecei a minha carreira no interior de Minas E menos de um ano depois eu vim para o Globo E isso foi em 91 Eu fiquei no Globo até 97 Quando eu fui da equipe que passei A integrar a equipe que fundou o Lance Fazendo um pouquinho agora do campeonato brasileiro, né? Na embora Você acha que o Botafogo chega? A Floresta vai levar? Ou tem Corinthians ali? O Cruzeiro trabalhar? O Botafogo se afastou acho que da luta permitida Na última rodada, né? O Lando empatou com o Havaí E aí a diferença que era de 4 passou para ser Na verdade Talvez a grande esperança do Botafogo fosse essa rodada Se ele conseguisse vencer o Havaí fora de casa É difícil, né? Ele era desesperado para não cair, jogando em casa E os times que estavam disputando a liderança Tropeçassem Principalmente nos clássicos estaduais Talvez ele conseguisse embolar a briga pela liderança Mas o que aconteceu foi o contrário Abril, né? Os times que estavam na frente venceram E o Botafogo não E eu acho que agora Quem for mais Quem souber usar melhor as suas armas Vai vencer Eu sei que parece Parece meio óbvio Mas assim São só 4 jogos para todo mundo Para esses 3 times que estão embolados lá Então o Corinthians tem a maturidade a seu favor A malandragem desses jogadores muito rodados O Cruzeiro tem um time organizado Um time com alguns destaques jovens E o Fluminense tem o que hoje está sendo chamado de municibol Aquela coisa muito eficiente De uso de bola parada De dificilmente tomar um gol depois que faz o primeiro Então se esses times souberem usar isso Nas 4 últimas rodadas A 100% Quem conseguir fazer isso leva ao campeonato Conforminho desse com um pouquinho de vantagem Ah tá bom mas o Marcelo acho que vai ser liberado agora Tá dando pra você Vai ser menos comunicação Convidados do Muni vai ser menos comunicação Então, eu não vou pegar a minha praia A minha praia Ternos, vou bater pro gol! GOOOOOOOL! Deus te abençoe Eu acho que eu acolacı Você é feliz